Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no The Crew, hoje eu tô jogando aqui no multiplayer com o Nicolas. Fala! E galera, vamos fazer uma missão cooperativa aqui, eu vou aceitar antes que não dê, né? E bora lá. Ninguém aceitou o convite nosso, você não aceitou, cara. Não aceitei? Convida de novo. Nossa, o cara não aceitou, gente. Ah, que cooperativinha aqui, tá? Mandei. O Nicolas é um level... ó, eu aceitei... ah, aceitar. Agora, não sei, cara. Eu sou um level um tanto quanto baixo, hein? É, o Nicolas é um level abaixo, mas pra essa missão não vai dar diferença. Vocês já vão saber por quê. Porque a missão é minha. Nossa, o cara. Não, mas tu tem level... não sei nem qual é o outro level. 17. Eu sou nível 6. Então, você correu essa route por mim de novo? Eles chamam isso The Ironclad Dash. É um jogador de fogo legendário. E aí, o cara vai me ganhar ali, gente. Como assim, ó. Ai, esses... nossa, velho. Cheio de parafernalha no caminho. Nossa. Aí, ó. Tô ganhando de você, aí. Tô ganhando de você. Nossa, cheio de parafernalha e eu acabei saindo pela porta dos fundos. Nossa, o cara fez um... nossa, o cara juntou tudo, fiz uma piada só. Como assim? Como assim? Ah, velho, teu carro é mais rápido, por quê? Ah, para, mais rápido. Tu que bateu naquela lá e perdeu a velocidade nisso. Nossa. Eita, nois. Ah, eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Ah, bati de frente. Ah, agora é GG pra mim, mano. Bati de frente com o carro aqui. Olha o avião ali, gente. Que loucura. Ah, para. Tu tá vindo aí perto de mim. Como assim? Nem chora. É, a PSN me trollou, mano. Olha os balões. Olha isso, que loucura, cara. Olha, muito louco. Muito louco. Os aviões agrícolas aqui estão insanos, hein. Super, super insanos. Vai, meu. Ninguém bate em mim, ninguém bate em boa. Vamos. Nossa, se duvidar, eu vou ganhar isso aqui, hein. Ih, GG, velho. Chegada já. Tá ali, é chegada. Tá ali já. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Nem vem, nem vem. Meu Deus. GG pra mim. Nossa. Já era. Nossa, eu fui disparado nisso aqui. Uma sim, velho. Vai conseguir terminar, pelo menos? Não, já deu o cutscene aqui que eu perdi. Ó, fiquei em segundo. Na verdade, a missão foi concluída. Nossa. Ah, legal. Jogar com o up. Eu ganho aqui os bônus que eu deveria ganhar. Parte de freio e tal. Enviar para o QG, muito bom. Ah, eu ganho. Eu posso equipar meu e minha. Nossa, aí, ó. Equiper. Quer ir de novo? Tem outra. Vamos em outra. Essa eu não achei muito legal. Ah, que eu quero saber se eu não tem outra, né? Ah, ah, ah. Não, tem que ter outra. Como assim? Eu não... Tá dando uma coisa aí pra ti também? Sim. Tá. Cá está você. Você viu meu carro aqui? Vi. Muito bonito, por... Por sinal. A cor dele, velho. Cooperativa em equipe. Tem outra. Vou te convidar. Beleza, vamos lá. Vamos ver amigos até o fim. Nossa. Que meigo, mano. Amigos até o fim. Vamos lá. Dificuldade normal. Fui. Nossa. E essa missão é difícil, velho. Eu nem sei o que que é. Fuja da gangue do Troy. Ah, não. Não é, não. Essa missão é louca. Eu nem sei o que é. Você vai ver. Vai ter explosões no caminho. Nossa. Isso aí faz com que ela seja louca. Sim. Eu não sei o que você está falando. Quê? Ó os caras no Drift ali. Que isso? É. Ah, já estou aqui. Que isso, cara? Fuja. Cadê você? Quem eu tenho que proteger? Não tenho que proteger. Não tenho que proteger ninguém. Como assim? Ó os caras vindo aqui pra cima de mim. Que isso? Ah, eu tenho que proteger você, velho. Ah, sei. Como é que eu vou... Eu, tipo, eu tenho que destruir os caras aqui, eu acho. Eu tenho que fugir. Não, eu não acredito, mas eu não vou trabalhar com você de novo. Nossa, eu bloqueei. Não, eu bloqueei. Calma, calma. Eu sei que eu fui capturado. Ah... Você foi capturado, mano. Não pode ser. Falhamos. Falhamos. Tá, eu vou deixar eles me pegarem. Pra gente começar... É. Tá, mas tu tem que me proteger, eu tenho que fugir, é isso. Sim, eu tenho que destruir os carros dos carros. Tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu entendi como que funciona aqui. Eu que bobei também. É. É, fui burro, né? É que eu fechei você, os caras seguraram você. Tá, vamos pular cutscene aí. Vamos lá. Vai, vem. Carregando... Aí, foi. Tá, eu vou vir pra um lado e vai pro outro. Não, tem que seguir você, porque eu tenho que bater... Ei, você tem que me proteger agora. Ah, nossa. Vai, detona os carros dos caras aí. Nossa, agora eu que entendi pra dele. Não, fica, não. Seja capturado. Olha, fica susto. Ah, eu não tô conseguindo chegar. Meu Deus, mas não tem como eu fugir. Eu não acho que sim, mas eu não vou trabalhar com o Troi novamente. Nossa, velho. Nossa, eu era pra te proteger e eu te choquei pra longe. Como assim? Vai que eu vou fugir, eu vou fugir. Vem e me siga. Ah, os caras não seguem. Ah, os caras tão me seguindo. É, eles têm que seguir eu, cara. Seguisse eu, daí ia ser... Ó, eu vou tentar fazer ele bater na árvore. Nossa. Vai pra floresta que eu tô indo também, tô chegando. Ó, o cara, pegou um ali. Um ficou pelo caminho. Maravilha. Nossa, os caras tão... Vai pela estrada aí que é... GG. É sucesso, ó. Fui. Ah, eu acho que agora vai, hein. Se bem que tem uma blitz ali na frente. Nossa, pior. Vou passar aqui. Ai, não pode... Nossa, esse cara é muito esperto, velho. Ele me jogou ali no carro. Ó, os caras tudo vindo aí. Vamos lá, assim, ó. Vamos... Ah, vamos bater. Vamos bater. Quase, baterá aí. Vai detonando eles. Nossa, não tanto quanto difícil, sabe? Ah, não! Repai, passa. Ah, fui capturado. Nossa. Missão é difícil. Ah, eu vou fugir. Foge, velho. Vamos ver se você consegue. Bom, agora eu posso olhar... Ah, tá bem tranquilo, velho. Vai indo aí. Vai pra esquerda. Sai da rota deles. Nossa, mas tem gente de tudo que é canto, rapaz. Como assim? Usa o nitro. Boa, agora se distanciou bem. Daí vem onde dá de cara comigo. Tá, se quiser me ajudar aí pra falar onde é que eu vou. Não, vai indo reto. Segue pela estrada, velho. Eu vou pra estrada. Não, tem gente ali, ó. Boa, conseguimos. Quer dizer, você conseguiu. Ah, obrigado. Fiquei em segundo de novo. Que droga. Ai, ai. Boa. Parte já ganha. Converter para bugs. Nada mal. Cinco? Ah. Ok. Ganhei em suspensão pro meu Ford Mustang. Mustang? Não é um Camaro? Não, é um Ford... É um Mustang, velho. O que é um Camaro? Continuar. Continuar. Muito louco. Quer fazer mais uma? Não é você que sabe. É, então faz aí. Alex, você está bem? Ah, tá bem. Tudo bem, B2. Ela está vindo. Desculpe, Alex. Troy a pegou. Alex? Ok, eu estou bem. Eu acho que Troy vai voltar para o Skrull. É, galera. Para quem acompanha a minha série, a gente já viu essa missão. Vai lá, Nicolas. Faz outra aí. Não, espera que tem um cara me ligando aqui. O Harry. Harry is so crying. Eu estou vendo o que ele está me falando aqui. Mas ele não é muito importante, não. Ah, sim. Mas o pior é que eu não tenho mais isso aqui. Não tem? Não. Espera que tem sim também. Minto, minto, minto. Que eu não tinha visto. Foi. Foi. Aceitei. Vamos ver como é o nome. Vamos ver. Vamos ver. O chofer. Dirige a Herschel Craig pela cidade. Nossa, essa é uma das primeiras missões. Sério? Aham. Nossa. Eu nem sei de nada. É sobre o tempo. Me dá para esse lugar rápido. Nós podemos falar em uma rua. Beleza, vamos lá. O que tem que fazer, então? É só seguir o GPS do mapa. GG. Então, tá, não. Vai. Tem perseguição policial? Não. Não. Não, só tem que fazer... Olha, dois. Oh, você... Ah, é? Tem o carro Mustang mesmo. É o Mustang. Você me enganou. Vou jogar em primeira pessoa também. Eu também. Nossa. Nossa, o cara ali. Olha só, gente. Como eu te juro bem. Olha, que isso. Falou. Essa eu vou ganhar, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, o cara que ganhar. Olha, olha só, gente. Como é assim. Olha, que sol bonito. Cidade bonita. Qual cidade que é essa aqui? Detroit, hein? Chicago. Chicago? Não, essa aqui é Nova York, velho. Nem é. Sai fora. Claro que é o metrô ali. Então tá, né? Então tá. Ah, então não sei. Depois eu vou ver no mapa, hein? Não, no mapa eu falava que a missão era Chicago. Chicago, Chicago, tá certo. Ai, dedicado contra ele. Ah, nem deu. Desculpa. Achei que ia dar um acidente ali. Ah, chegado a gelar, cara. Como assim? Ah, tá bem longe, hein? É, gelar. Tá bem longe. Ui. Pensei que eu não jogo, mano. Nossa, eu fiz um desastre louco aqui. Nossa, olha isso. Você tá colado aí atrás, velho. Tô nada. Agora eu tô mais atrás de mim. Deixa eu usar um pouco do nitro, né? Porque aí sempre é bom. Sim. Ah, aí, consegui. Eita, nós. 30 segundos. Caraca. Eu acho que GG pra você, hein? Pior que não vai dar. Mentira, eu... Ah, mas se tu terminar em primeiro, não... Já era. Cheguei. Foi. Chegou? Chegou. Cheguei. Maravilha. Vamos ver aí. Missão concluída. Vamos converter para Bucks. 6 Bucks. Bom, galera, mas é isso aí. Na verdade, isso aqui foi um teste pra gente ver como que funciona o modo co-op ou multiplayer aqui do The Crew. E como vocês viram... Espera aí. Então, temos um negócio. Beleza. 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 Ok. Então, basicamente, como vocês viram, a gente pode fazer as missões da campanha, só que de um modo cooperativo, que às vezes você pode ir contra o seu amigo ou até mesmo ajudar ele, como vocês viram naquela perseguição. Achei bem interessante, bem bacana até Que pena que a gente não tá no mesmo nível, né Mas o Nicolas vai ficar viciadão aí E a gente vai jogar mais pra frente Vamos circular as paradinhas aqui Você entrou também nesse desafio aí? Entrei Ai, não tem como Foi um Não conseguiu o outro Tem que feiar, velho Tem que feiar Ó cara Eu tenho que conseguir o bronze pelo menos Nossa, cara O bronze não vai estar Ah, cara, como assim? Passei por dentro Sai fora Consegui O zig zag é tenso, velho Nossa, era isso 10 segundos, cara 10 segundos Aê, conseguiu o bronze Prata, prata, prata Consegui prata, boa, ouro Ai, quase ouro Não consegui nada Beleza, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Falam tchau aí, Nicolas Tchau Se você curtiu, deixa um like favorito E a gente se vê na próxima Um grande abraço E fui E a gente se vê na próxima